E nesse momento nós estamos acompanhando mais um grande sorteio aqui na loja Noroeste de Presidente Dutra. Todos os cupons das pessoas que compraram e acreditaram vão jogar agora pra cima e vai ser aparado simplesmente um cupom. E o primeiro sorteio vai ser um vale compra no valor de 200 reais. Vamos acompanhar aqui mais um grande sorteio da promoção Festa Todo Dia da loja Noroeste Presidente Dutra. No 3, 2, 1, vamos lá. 1, 2, 3, já! Olha aí, um cupom e é muita gente comprando mesmo e acreditando. Já tá na mão do gerente aqui, o Genito Lima. Quem será quem foi aqui o felizado? Vamos conferir agora. Quem foi aí, Genito? Rosana Moreira de Souza. Aqui o endereço Santa Filomena, aí a cidade de Santa Filomena, viu? Aplausos, Genito. Santa Filomena, essa foi a ganhadora aqui do vale compra de 200 reais da loja Noroeste, tá certo? Olha aí, Wendt, mostra aí, Rosana Maria de Souza. Tem o nome aqui do vendedor, vendedora, gerente Anil? Não, nesse caso aqui, como é um vale compra, não tem. O vendedor vai concorrer no do celular, o próximo sorteio. Ah, beleza. Agora vamos para o próximo sorteio, que é um celular. Qual é o celular que vai ser sorteado aí? É um K10, é a atualidade, exatamente. Isso. Vamos lá, agora o celular K10, o segundo sorteio aqui na loja Noroeste. Lembrando mais uma vez para os telespectadores, né, Genito, que a expectativa maior é o sorteio do carro e da moto também. É, com certeza, a gente tá nesse aguardo também, né? Nesse friozinho na barriga aí, nessa expectativa desse sorteio maior, que vai ser o último sorteio, dia 18 de janeiro, vai ser ocorrido na Matriz, em Teresina, onde vai ser sorteado uma moto no valor de 10 mil e um carro no valor de 40 mil. Então, só quem tem a ganhar é o cliente. Beleza, agora vamos acompanhar o segundo sorteio, que é o celular, né, como ele falou, o K10. E agora, nesse momento, todos os cupons voltaram, tudo ficar juntinho. E agora, os nossos queridos aqui funcionários, né, amigos, vão jogar para cima e reparar aqui o cupom do segundo sorteio. Vamos lá, no 3, 2, 1. 1, 2, 3. Vamos lá. O segundo sorteio aqui. Vamos ver para quem vai sair, vamos saber. Olá, novamente. Olha só, mostrando aqui para a câmera da TV Cidade. Saiu para quem aí, Genilton? Opa, vamos lá. Saiu para a dona Maria Eclésia, Maia Campelo. É Travessa Ariston Costa. Aí é a nossa vizinha, viu? Muito bem. Cadê o vendedor? Olha a nossa vendedora, Adriana. É isso aí. Está aqui, Adriana. Adriana está aqui, tá? A vendedora Adriana. Essa aqui foi a vendedora. Muito bem. Olha só, saiu aqui para a Maria Eclésia, Maia Campelo. Tem até meu sobrenome, né? Muito bem. E é próxima aqui já, a Noroeste aqui, de Presidente Dutra. Bom, gente, agora todos os ganhadores desse sorteio vão se informar daqui a pouquinho, né? Isso, com certeza. Primeiramente, a gente também quer agradecer, né? A presença de vocês na TV e também ao nosso cliente que veio, está participando, está acreditando, como a gente está mostrando. É uma transparência esse sorteio. É uma coisa séria, né? A Noroeste trabalha com seriedade, transparência. E a gente só agradece a você, cliente. E você que ainda não comprou, ainda dá tempo. Em janeiro, dia 20, em dezembro, dia 20, ainda tem outro sorteio de um vale-compra no valor de 200 reais. É a cada 50 reais. Você ganhará um cupom. Em janeiro, dia 18, você vai concorrer a um carro e uma moto zero quilômetro. O aniversário Noroeste continua com brindes, com planos, com forma de pagamento, onde você pode se estender até 60 dias para pagar a primeira. Então, a Noroeste é isso. Vive isso. Festa, vive o aniversário. É você vir com a gente, só quem ganha é você, cliente. Então, Noroeste, festa? Aniversário Noroeste. É que é todo dia! É que é hoje! É... 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 É realmente... É...